A polícia tomou conhecimento, então, de que uma organização criminosa comercializava carne bovina. E aí, indo até o local, né, não deu outro. A polícia encontrou esse produto na região noroeste da capital. Ali no local os agentes viram que funcionava, na verdade, uma fábrica clandestina de espetinhos. Ainda mais aqui em Goiânia, né, que todo mundo adora comer um espetinho. Ali no local, o que mais chamou a atenção dos policiais e dos fiscais era a forma como esse produto era armazenado, viu, Nayara? Essa é a mínima obediência às regras sanitárias. Essa carne vinha de cargas roubadas e furtadas nos estados do Mato Grosso e Tocantins e era vendida na Grande Goiânia. Adivinha só, o preço cobrado era bem abaixo dos valores do mercado que a gente costuma pagar. Todos os envolvidos foram qualificados e terão, claro, as prisões decretadas. Segundo o delegado responsável pelo caso, o prejuízo praticado por esse grupo criminoso ultrapassou 300 mil reais, Nayara.